Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soccer Manage 2017 galera E isso galera, no último vídeo a gente foi muito bem no campeonato Estamos aqui na vice-liderança porque a gente está aqui só com um jogo a menos aqui do que a equipe do PSG galera Mas a gente pode ir pra liderança novamente No último vídeo a gente conseguiu a liderança, a gente pode voltar a liderança aqui Estamos só aqui a 2 pontos atrás do PSG, se a gente conseguir a vitória a gente vale 53 pontos Vamos aqui para a liderança, então a gente pega a equipe do Stade Reines pelo campeonato francês A gente está aqui ó, cadê? Vamos pegar aqui a equipe do Stade Reines, a gente vai ver aqui a equipe do Angers Aí pelo campeonato francês, não vai ser pela copa aqui ó, contra a equipe do Angers Mas parece que é a final né galera, deixa eu ver aqui ó, acho que vai ser a final, parece que é a final aí do campeonato É, a final aí da copa aí vai ser aqui contra a equipe do Angers Então vamos aqui, sem mais delongas aí, contra a equipe do Stade Reines aí pelo campeonato francês Aí estão outros jogos aí, outro jogo que vai ter pela série B E a gente vai pegar a equipe deles aí, eles vêm de um empate aí no último jogo que eles jogaram Mas não sei como é que está a nossa equipe, nossa, passei quase aí, três, quase uma semana aí sem jogar aqui o só que a minha gente Então bora tentar aqui, consigo uma vitória aqui contra a equipe do Stade Reines Vou fazer, eu acho, com algumas mudanças, claro, para a gente ir com o time completo lá contra a equipe do... ou não, vou deixar essa mesma equipe Vou fazer, deixa eu ver, esse derrasqueita aqui é pela esquerda, bora tá aqui derrasqueita aqui ó Nesse jogo, vou começar aqui de primeira contra a equipe deles E xerife, será se, deixa eu ver aqui, voltou aqui, tá, ainda tá machucado aqui ó É, Falcão Garcia está machucado, Falcão Derra, Bochilão É, eu acho que essa é a nossa equipe hein galera A gente não tem muito o que fazer ali no time Então vamos aqui, vamos encontrar a equipe do Stade Reines, deixa eu ver aqui, a gente tá jogando em todo o campo É, vai ser dentro de casa, então vamos aqui, vamos encontrar eles Vai ser um jogo difícil aí, na nossa casa, mas, bora tentar conseguir essa vitória aí contra eles É isso aí galera, vai rolar a bola no primeiro tempo aí, contra a equipe aí do Stade Reines aí pelo campeonato francês Tomara que ele jogue bem aqui essa partida, porque, aí pra gente ir pra liderança aí do campeonato Ó, já tem um lança ali pra gente, derrasqueita tocou de lado em papo Veio esse cruzamento ali, na cabeça ali de Carillo Que fica ali nas mãos do goleiro aí, da equipe do Stade Reines aí Costiu ali, aí o goleiro da equipe do Stade Reines É, até que a gente começou bem demais aí no primeiro tempo Só teve aquele lança ali, no primeiro tempo Deixa eu ver ó, a gente não jogou bem aqui ó, Carillo Bom, vou deixar ele mais um pouco, bora ver se ele se sai bem aí, nessa segunda etapa aí do jogo aí contra eles Bom que vamos aí, para esse segundo tempo aí contra a equipe do Stade Reines Nossa equipe não cansou muito A equipe aí da equipe deles ali, cansaram mais que a gente galera Bora ver aí, se a gente consegue aqui sair daqui com essa vitória aqui Jogando em casa com o nosso torcedor Ó, tem um lança ali para a gente, Fabinho Ortoque Bola ali no meio, Carillo de Louty Chuta ali nas mãos da equipe aí Do goleiro aí, da equipe do Stade Reines aí 0 a 0 por enquanto Vamos que vamos time, bora em busca aí dessa vitória Bora fazer uma mudança Vamos fazer uma mudança aqui ó, tem um lança ali Cruzamento na área, pode ser o primeiro, o gol tá lá dentro Carillo Deixei ele aí no campo E eles, faz um golzinho para a gente 1 a 0 ali para a gente, em cima da equipe deles ali Bora fazer uma mudança, deixa eu ver no meu campo Temos aqui Lemar Vou botar aqui no lugar ali de Moutinho Ou não, não sei Deixa eu ver, ó, Moutinho tá até aqui Tá mais ou menos no jogo aí É, eu vou botar aqui Lemar aqui ó No lugar aqui de Moutinho aqui É só essa mudança aí, vamos que vamos aí para esse restante do jogo Contra a equipe do Stade Reines ali Entra ali nossa substituição É, até por enquanto a gente foi bem no off-chute contra a quadra ali da equipe do Stade Reines O Stade Reines vai acabar o jogo aí Posse de bola a gente foi equilibrado Depois de uma caída ali 5 chutes contra 10 chutes Dez ali, melhor em campo ali foi bem no off-chute Bem no off-chute, costa ali o goleiro aí Da equipe deles Bora ver aqui nossa rodada como é que foi A gente assume a liderança aí novamente Contra a equipe do É, aqui contra o PSG Porque está ali na nossa cola Pode ver que estamos aqui na liderança ali Só com um pontinho ali na frente deles Vou pegar aí pela final aí Da Copa da França aí contra a equipe do Angels Vamos que vamos aí, tomara que a gente consiga essa vitória Pode ser nosso título Só é jogo de ida Então vamos que vamos aí contra eles Vamos que vamos aí É, não saiu nenhum relatório aí por enquanto Dos jogadores Então vamos que vamos aí para essa final aí Contra a equipe do Angels Nossa, enfim Não sei o que esse time está fazendo na final Quatro derrotas consecutivas Só empate em cinco jogos Então é, eu não vou contar a vitória antes do tempo Porque às vezes dá ruim Então eu vou deixar aqui o próprio campo aí contra eles Vou deixar em todo campo Eu vou deixar em todo campo aí Vou esperar a equipe deles Eu não vou ali subestimar a equipe deles Ele não chegou aí na final à toa aí do campeonato Então eu vou deixar aqui Germânia aqui como titular É, Bernardo Silva tá certo Fabinho É, essa é a nossa equipe Vamos que vamos aí contra a equipe do Angels Deixa eu ver aqui que Falcão já É, ele já tá machucado De rabochila É, esse é o time Vamos que vamos aí contra a equipe do Angels Vai ser fora de casa lá Vai ser na casa deles Eu não sei se final Tem jogo de volta agora Eu não sei, eu não lembro Eu só vi um jogo só lá Eu acho que só é de ida Vamos que vamos aí contra a equipe do Angels Tomara que a gente consiga aqui sair dessa vitória aqui ó Um bom placar aqui Porque se tiver o jogo de volta A gente não vai se preocupar muito Jogando dentro de casa ó Tem um lance ali pra gente, Fabinho Olha o toque de bola ali Pode ser direto O chute ali nas mãos da equipe aí Michel ali Do goleiro ali Michel Zero a zero por enquanto A gente começou bem aí chutando já a gol ali Em cima aí da equipe do Angels Ó, tem mais um lance ali Agora pra equipe do Angels O contra-ataque pode sair o gol deles Pô, a gente começou muito bem aí no primeiro tempo Tem mais um lance A gente começou muito bem aí no primeiro tempo Tem mais um lance Pode ser o segundo gol Pode ser o segundo gol Tem mais um cruzamento Pode sair Carilo Tá lá dentro Dois a zero ali contra a equipe do Angels Muito bom A gente começou muito, muito bem mesmo aí no jogo Mbappé e Carilo ali faz dois gols ali pra gente É, eu não vou deixar o time assim Vão que vão aí para esse segundo tema A gente começou com o pé direito Contra a equipe do Angels Pode ser já o título aí do campeonato da copa aí Do campeonato francês Então vamos que vão aí Para esse segundo tempo aí contra eles Ó, tem mais um lance ali Moutinho ali Com falta Carilo ali faz o terceiro Nossa, pode ser goleado aqui em 3 a 0 ali Em cima da equipe do Angels Olha o lance ali pra eles Olha o toque de bola ali de chuta ali nas mãos Do nosso goleirão ali Subacique Ó, tem mais uma falta ali do mesmo jeito ali Bora ver o que que vai acontecer ali E expulso Foi expulso ali Foi expulso ali O meu campo ali da equipe do Angels Tem mais um lance ali pra gente Moutinho Olha o toque de bola Nossa 4 a 0 Que pisa essa em cima da equipe do Angels Pode ser mais um gol ali Nossa, tô ficando até rouco Porque tem tanto na raguá Faz uma ótima defesa ali da equipe Do Michel ali O goleiro Michel É, vai acabar o jogo aí Conseguimos a vitória aí Goleada aí Em cima da equipe do Angels Eu não sei se a gente já É campeão aí do campeonato Só bora dar uma olhadinha lá né Se vai ser ou não Se vai ter ou não jogo de foto Se não tiver A gente é campeão aí Do campeonato aí Pela Copa da França Deixa eu ver aqui ó Copa e França Deixa eu ver Bora descer aqui Se vai ter jogo de foto De equipe pela liga Eu acho que já é hein galera A gente é campeão aí da Copa da França O primeiro título aí de muitos Que podem vir aí Na nossa carreira No próximo vídeo a gente joga aqui Contra a equipe do Nancy Lorraine aí Depois vem a equipe do Bastia Pela liga Pela Copa que a gente está aqui ó Deixa eu ver aqui A gente está parece que Nas semifinais né galera Deixa eu ver aqui ó Não estamos aqui nas oitavas de finais aqui Bora pegar a equipe da equipe E a equipe do Nancy Lorraine aí Então isso aí No próximo vídeo Vai ser esse do jogo O vídeo ficou um pouco pequeno aqui É porque não teve muito lança aí nos jogos Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Então isso galera Vou ficando por aqui Pedindo um texto a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social galera Sejam seus amigos E até o próximo vídeo Fui